O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, dia 3, em seu portal, o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, relativo ao segundo semestre de 2021. Os selecionados terão até o dia 11 deste mês para comprovar as informações apresentadas no ato de inscrição, por meio dos documentos exigidos para o acesso à bolsa de estudo. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer, é necessário, no caso das bolsas integrais, que o estudante comprove renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, que cobrem 50% do valor das mensalidades, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Só pode participar do ProUni o estudante que não tenha diploma de curso superior. É necessário também que o candidato tenha participado do Enem mais recente e obtido pelo menos 450 pontos de média e que não tenha tirado zero na redação.